O arranque da exposição documental sobre o movimento estudantil da cidade foi na escadaria do edifício da Reitoria da Universidade, local onde se realizavam as reuniões, assembleias e os plenários na altura. A inauguração da mostra teve lugar no edifício Pink, do Uptec, na Praça Coronel Pacheco. É um grande contributo para o professor, que as novas gerações passam a ver, sentir como é que eram as condições de vida, a capacidade de resistência de muitos jovens estudantes dentro das universidades, um período muito difícil, e ganhar essa consciência cívica para valorizar aquilo que temos, mas também como sinais de alerta pela apresentação da liberdade. Eu participei a nível título individual quando o Zé Pacheco me falou no projeto no Porto, porque eu tinha muita documentação sobre as lutas estudantis nos liceus, eu só fiz 18 anos no 25 de abril, portanto, não tive a sorte de participar nesta luta, mas havia lutas estudantis nos liceus, eu trouxe alguma dessa documentação que eu tinha guardado religiosamente, muitos deles são filhos únicos, o que é importante é de facto a memória, e aquilo que o Pacheco Pereira tem feito com este grupo de pessoas é preservar a memória. Às vezes nós esquecemos, somos coisas que já nem valorizamos, estão nos arquivos dos nossos pais, em cartas, e tudo isso são coisas que não podem ser perdidas, e portanto este trabalho é um trabalho muito meritório em termos daquilo que é a nossa recordação, o nosso passado, uma história num tempo em que ela não se contava no dia a dia, era uma história escondida, e revelar esta história através desta documentação parece-me essencial, até porque faz justiça àqueles que na altura combateram a ditadura e muitas vezes estão esquecidos na poeira do tempo. Até 31 de outubro, com múltiplos documentos produzidos pelo movimento, desde o ano de 1968 até 1964, como uma lista da PIDE com os nomes de estudantes considerados perigosos, entre os quais Pacheco Pereira, comissário da exposição e autor de vários documentos. Obrigado. 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 Obrigado.